Seu gaúcho de bofa, por favor. Fala, minha querida fessorinha. Vamos falar sobre conhecimento geral. Vamos! Me diga uma coisa, qual o sentido denotativo da expressão sexto sentido? Bah, fessora, nem me fale em sexto sentido, que eu me lembro a sétima vez que eu fui na casa de uma vidente. Bati na porta da casa da velha, ela veio que nem um doge e já saiu falando. Mãe Naná está aqui pra ajudar, né? Por enganar, Mãe Naná aumenta, mas não inventa. Mãe Naná, se a hora que consegue ver o futuro, me diga uma coisa, qual é o futuro do seu Bragança e eu... O quê? E me interessa saber de meu futuro, se o presente já tá uma porcaria? Francamente, não se meta comigo, que eu sou Bragança. Se me encher a paciência, dança. Isso mesmo, seu Bragança vai dançar. Vai ser o dançarinho. Vai dançar a dança das borboletas. Sou formosa, borboleta. Vai deixar aqui no jardim. Quem me quer é a violeta. Mas eu gosto é a do... Tchau, de mim. Tchau, de mim. Mãe Naná, qual é o futuro do Zequinha Kid e da Dona Juliana Nostra e o... O Zequinha Kid e a Juliana Nostra serão cantores, farão sucesso com vários tipos de músicas. O Zequinha Kid e a Juliana Nostra serão cantores. Tchau, de mim. Tchau. Aí eu alto me indignei com a velha, de virgo eu falei pra ela, gente. O quê? O quê? O quê? Mãe Naná, não me faça te pegar nojo. Obrigado.